Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. E aí pessoal, hoje a gente vai tentar ir até uma montanha que tem aqui. A Aninha foi com a escola e eu vou ver o que eu acho essa montanha que ela foi. As crianças foram a pé até lá essa semana, por isso que eu comprei aquela marmitinha que vocês viram. E quem acompanha o canal sabe que eu estava atrás de uma marmitinha aí para Aninha poder levar para a escola. E todas as crianças tiveram que levar essa marmitinha, essa refeição, porque elas foram a pé. Da escola até essa montanha dá mais ou menos 4 quilômetros, 3,6, 3,8, alguma coisa assim. Então elas foram a pé, subiram a montanha, observaram a cidade lá de si, comeram e depois voltaram a pé também para a escola. Então a Aninha me explicou mais ou menos, eu vou tentar fazer esse trajeto aí com vocês, beleza? E aí eu queria começar o vídeo atendendo o pedido do Théo Rodrigues, do Sergipe. Ele pediu um salve aí para a família dele. Então Théo, obrigado aí por estar nos acompanhando sempre. Um salve aí para você, para a sua família, para as suas filhas, Sara e Sayonara. Pessoal do Sergipe aí, um abraço a todos vocês. E também eu queria contar aí para vocês um episódio. Hoje é dia 15, né, domingo. Ontem, dia 14, eu estava lá na cidade de Minocamo, tem um Don Quixote lá. A gente estava lá fazendo compras. E aí uma pessoa que estava lá também fazendo compras, aí reconheceu a gente. Eu estava com a Aninha, com a Yuna lá. E ela veio falar comigo. O nome dela é Erika. Ela disse que nos acompanham desde o Brasil, né. Ela está há dois meses aqui no Japão. Chegou há dois meses. Não é a primeira vez dela, mas ela está há dois meses aqui só. E ela pegou e conversou com a gente. Fiquei muito feliz aí de ter encontrado aí mais uma pessoa aí que segue a gente aí. Está sempre nos acompanhando. Então, Erika, muito obrigado aí. Prazer em te conhecer pessoalmente. Está sempre caminhando junto com a gente. E ela acompanha bem, porque pelo que a gente conversou, pelo pouco que a gente conversou, a gente percebe que ela acompanha bem de perto a gente mesmo. Tanto ela quanto a família dela, que está no Brasil. Então, eu agradeço de coração aí, né, a todos vocês aí que nos acompanham. Tá bom? Então é isso. Então vamos continuar aqui. Pelo que a Aninha falou, ela seguiu por essa rua aqui, ó. Tem um Seven, um combine ali. Ela disse que pegou a esquerda ali. Então, nós vamos tentar fazer o mesmo trajeto que as crianças fizeram, beleza? Nossa, está passando tanto carro nessa rua aqui. Não passa tanto, mas hoje está passando bastante. Estamos quase chegando ali no Seven, né? A gente vai pegar lá à esquerda. Eu queria aproveitar também, já que a gente vai caminhar até lá. Vamos falar um pouquinho com os inscritos aí, né? O Carlúcio, ele acompanha a gente também. Nossa, já faz bastante tempo. Ele sempre conta aí umas histórias aí da experiência dele aqui do Japão nos comentários. Aí ele deixou uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, né, que ele tem. Que ele disse que quando morou aqui no Japão, porque ele está no Brasil atualmente, né? Quando ele morou aqui no Japão, ele disse que ele via aí de tempos em tempos o pessoal fazendo a limpeza nos barcos, né? Uma espécie de mutirão. E aí, eu queria explicar mais ou menos como que funciona isso, né? Eu já falei aqui em um outro vídeo, mas muita gente talvez não tenha assistido esse vídeo. Mas assim, para cada bairro aqui, existe uma associação de bairro, né? Que é chamada de Ditkai. E esse Ditkai aí, ele cobra por mês aí uma taxa, né? E essa taxa é justamente para manutenção do bairro, né? E essa manutenção aí que eles fazem, inclui aí a limpeza do bairro também, né? Então, não sei se vocês estão vendo aqui, por exemplo, aqui, está vendo? Bem aqui assim, está cheio de mato já saindo, né? Então, eles programam aí, tem a data, né? Eles agendam uma data para fazer um mutirão para fazer essa limpeza aqui. Então, nesse dia aí, né? Já determinado pelo Ditkai, os moradores do bairro se juntam, né? E vai tirar os matos, aí vai fazer a limpeza da rua, né? E para quem acompanha a gente, é que por aqui ainda não passei por nenhum. Mas existem lugares apropriados para fazer o descarte do lixo. Então, aquilo lá também é o Ditkai que cuida da manutenção. Se tiver que trocar as redes, né? Alguma coisa assim, é desse dinheiro que a gente paga mensualmente que eles vão fazer a aquisição do material, né? Então, a associação de bairro existe para isso. Iluminação, assim, a prefeitura não coloca iluminação pública. E o Ditkai que coloca ali, por conta, né? Deles. Por isso que a iluminação é diferente, é uma luz bem mais fraca. É só para não ficar aquele ambiente totalmente escuro, né? E os parques que eu costumo mostrar, esses parques pequenos de bairro, também é o Ditkai que faz aí a manutenção dos brinquedos. E se por acaso, assim, em determinadas épocas aí do ano, tem eventos que eles fazem, né? E esses eventos também, tudo sai desse dinheiro arrecadado, tá bom? Então, essa associação, ela marca o dia, todo mundo se junta, faz essa limpeza, é justamente isso que o Carlúcio, assim, viu na época que ele estava aqui, né? Então, aqui não existe gari pra fazer a limpeza, nada. Quem vai fazer isso aí são os próprios moradores. Aqui, ó. Eu não sei nem se vai dar pra mim falar com vocês aí. Vai dar um barulho, porque aqui é a 41. Passam muito carro aqui, né? Eu acho que eu vou ter que descer essa 41, até um ponto lá embaixo, onde ela falou que pegou a esquerda, e lá embaixo, eu volto a falar com vocês. Porque com esse barulho todo aqui, acho que vocês não vão conseguir me ouvir, não. Tá vendo a 41, ela segue aqui, ó. Ela faz uma curva ali, meio pra esquerda ali. E a gente vai continuar descendo, Lico. Na hora que eu chegar depois, eu vou mais lá pra baixo. Vou ver se vai estar menos barulho aí, eu posso voltar a falar com vocês, Lico. Ó, esse trecho aqui, passa carro, ó. A marca aqui no chão, aqui dos pneus, você não tá vendo? Tá mais claro aqui, gente. Aí ele passa embaixo da 41, por aqui, ó. Ó, bem baixinho aqui, né? Ó, como que tá o mato aqui, ó. Isso aqui, na verdade, eu não sei nem quem que... Não sei se a prefeitura manda alguma empresa limpar aqui, né? Mas tá cheio, ó. Do outro lado da rua ali, ó, tem um hotel, Hotel Kane. Ali é uma espécie de motel, né? No Brasil, a gente chama de motel. Mas olha o estado ali, ó, tá vendo? Não parece que tá meio abandonado ali, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, tá meio distante, longe, né? Mas parece que tá abandonado ali, né? Quer dizer, nem sei se tá abandonado mesmo. Não sei se isso aí tá funcionando. Né? Tem as placas ainda com os valores ali, tudo. Mas, sei lá. Vamos continuar caminhando aí. Falta pouco agora. Vamos descer aqui. E logo mais nós vamos entrar à esquerda ali. Estamos quase chegando naquele farol lá, que a gente vai entrar à esquerda. E aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Tem outro hotel aqui, M2. Também. Ah, eles chamam aqui de Rabo Roteiro, né? Seria um motel aí, como eu comentei agora há pouco ali atrás. Esse aqui tá funcionando. Esse eu sei que tá porque eu vejo que o carro entra e sai aqui. E o aspecto desse aqui tá mais bonitinho, né? Então vamos descer mais um pouquinho aqui e vamos pegar à esquerda ali no farol. Ah, estamos chegando. Estamos chegando aqui no farol. Mas eu acho que não vai ter faixa pra atravessar, né? Vamos ter que descer aqui. É, não. Tem faixa ali. Mas vamos atravessar daqui mesmo. Vamos descer aqui. Vamos seguir à esquerda aqui. A montanha, não sei se é essa daqui, ó. Tá vendo aqui? É a única montanha que eu tô vendo aqui. Próximo, porque tudo que ela me falou era logo que entrava aqui à esquerda e já tava bem pertinho já. Vamos ver se a gente encontra aí o local aí, né? Por onde será que sobe nessa montanha aqui? Ah, lá na frente, ó. Tem um pessoalzinho lá. Deve ser por ali a entrada, a subida, né? Aqui, ó, tá vendo? Do lado de lá, da rua. Esse mercado aqui, ele traz alguns produtos de Okinawa. Então tem frutas que vêm de lá de Okinawa, só que acaba logo. Eu não sei que dia que chega aqui. Eu nunca consegui pegar. Eu só vim, acho que duas vezes aqui. Tem, inclusive, cana aqui. Vendendo de Okinawa. Aí uma vez que eu vim aqui eu não consegui pegar. Aí quando eu cheguei no caixa tinha uma senhora na minha frente que tava levando dois pedacinhos de cana, assim, bem pequenininho. Não sei nem quanto que tava, né? Porque quando eu cheguei já não tinha mais. Agora resta saber se pode subir a essa hora na montanha aí, né? Agora são três e meia. Ixi, tá tendo algum algum discurso lá. Estão filmando tudo ali também, ó. Será? Aqui tem uma placa aí dizendo que drone é proibido aqui, né? Olha como que é aqui a vista daqui, ó. Que bonito. Pra lá, ó. Ali tem uma ponte. Aí a montanha tá aqui atrás dessas árvores. Não sei. Vamos descer aqui pra ver se é aqui mesmo. É a única montanha que tem. Eu acho que deve ser aqui. Um estacionamento ali e outro aqui em cima. Olha que gostoso esse barulhinho d'água, né? É bom vir mais cedo, na verdade, né? Ah, ela vai correndo por aqui, ó. Vamos ver aí. Rapidinho. Então, como eu tava falando ali antes de de descer a 41, o Dichikai faz os eventos, né? Durante o decorrer do ano. Tem eventos de dança, né? Típica aqui da cultura japonesa. Eles fazem queima de fogos também, né? Então, tem vários tipos de eventos. Tem também durante... Durante não, né? Todo ano tem uma vez o treinamento também pra evacuação quando acontecer algum desastre natural, só que esse tipo de treinamento também eles organizam e é tudo coordenado aí pelo pessoal aí dessa associação de bairro. Olha que bonito aqui, né? Nossa! A gente mora há tanto tempo aqui e não sabia disso, não. E agora? Vem aqui, ó. E vem ali. Vamos seguir aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Como esse fim de semana aqui é curto porque eu trabalhei semana passada de noite, né? Então, acaba ficando muito curto. E hoje eu tive que ir no dentista, levar as crianças no dentista, fazer conto. Aí terminei de fazer as coisas já era duas e meia. disse que acabei saindo tarde. Mas, ó. Vem aqui, ó. Eu sempre andei assim nessas trilhas e eu não tinha muito receio das coisas, assim, sabe? Mas aí teve uma vez que a gente foi num parque aí e passou uma cobra, meu. entre as pernas da Yuna numa velocidade, meu, que, nossa. Agora fico meio com receio. E ali tinha bastante gente, hein? Não é lugar assim no meio da mato, não. É um parque mesmo onde tem muita gente criança brincando. Agora fico meio com receio. Subi da cansa. Vou subir. Depois a gente fala mais um pouco. Vamos lá. Olha, já dá para ver a cidade daqui. Na verdade, para lá, olha. Acho que é até Minocamos, já. Nossa, dá uma olhada nessa subida aqui. As crianças subir tudo isso aqui, depois de uma caminhada, não é fácil não. Tem que trazer água, né? Vamos lá. 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 E aí, Carlos? Tá com saudades aí ainda do Japão? Você já subiu aí numa montanha? Essa aqui é pequena, né? Não é montanha grande. Tem montanhas que são bem maiores. Aqui é bem pequenininha a montanha, mas acho que eu já não tenho mais preparo físico pra isso não. Tô cansado pra caramba. Tinha que trazer água, alguma coisa, porque já tô com a garganta seca aqui. Vou subir lá, depois descer rapidinho e comprar alguma coisa pra tomar. Vamos lá. Vamos lá. Avião. Será que falta muito ainda pra subir? Nossa. Descidona. Tô acabando a bateria aqui. É, pessoal. Eu vou voltar. Daqui a pouco começa a escurecer. Aí é ruim, né? Outro dia eu venho com mais tempo aí. Pra subir aí. Falta um pouquinho, ó. É só até aqui só. Mas é muito íngreme aqui. Outro dia eu volto aí. Cancela, meu Deus. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Não deu pra mim subir até o topo ali. Tem que voltar num dia com mais tempo, né? Uma outra oportunidade a gente sobe. Não esqueça aí de deixar o seu curtir. Deixa um comentário aqui embaixo, né? Isso ajuda muito o canal. Pra você que é novo aqui, eu te convido pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra que vocês possam receber as notificações pros nossos próximos vídeos. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui!